Olá, eu sou Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai Fatesg, e hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligência artificial na indústria, o nosso momento IA na indústria. Nos episódios anteriores, falamos bastante sobre o processamento de linguagem natural, desde o que é, como faz e exemplos. Falamos até de um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na Fatesg para atender escolas do SESI. Mas eu quero compartilhar um projeto que eu desenvolvi, eu e uns colegas do doutorado, na época que eu estava aprendendo o processamento de linguagem natural no doutorado. Esse projeto é um projeto social, é um projeto que na época me motivou bastante, e hoje, até hoje, eu colho frutos positivos desse projeto. A ideia é o seguinte, Imagine que uma pessoa cega, e é interessante saber o quanto tem de deficientes visuais no mundo. Então, uma pessoa cega, e aí ela tem algumas dificuldades, como, por exemplo, ela está em algum ambiente, ela não sabe o que está se passando naquele ambiente, se é uma sala, se é um auditório, ou se ela está em um parque, o que está acontecendo em volta do parque. A ideia desse projeto vem de uma startup que eu fiquei sabendo que ela fazia o seguinte, o deficiente visual, ele batia uma foto com o telefone dele, do ambiente, aí, obviamente, ele não está sabendo o que está acontecendo, ele só bate a foto, e aí era enviada essa foto para um ser humano descrever o que estava naquela foto. Ah, estou vendo aqui pássaros, estou vendo aqui um banco, uma praça e tal. Quando nós descobrimos que existia uma startup fazendo isso, nós pensamos, por que não utilizar a inteligência artificial para descrever o ambiente? Muito melhor, né? E aí, está aí um exemplo de processamento de linguagem natural. Então, a nossa inteligência artificial desenvolvida lá no doutorado foi o seguinte, o deficiente visual bate a foto e o próprio computador descreve para ele o que está vendo. Aqui eu tenho um vídeo no YouTube que, inclusive, você pode acessar aí, é só procurar por Deep Vision no YouTube e você vai poder ver esse vídeo na íntegra. Nós apresentamos em vários locais, inclusive na Associação de Deficientes Visuais aqui de Goiás, e, assim, foi um sistema bastante aplaudido. E aí, o objetivo que eu tenho aqui para mostrar isso para vocês é a vantagem da utilização da inteligência artificial até para problemas sociais. Dá uma olhada em algumas demonstrações da nossa aplicação. Veja! Um homem sentado na frente de um computador portátil. Então, se você pode perceber, o deficiente visual pode apontar o telefone para um determinado local e falar a palavra vejo. E aí, o telefone mesmo emite a frase do que ele viu. A gente fez esse teste em vários locais, né? Pessoas sentadas numa cadeira, pessoas, ambientes, auditórios, parques, zoológico. E isso parece até simples, né? Quando a gente fala de descrever um ambiente para nós que temos uma capacidade visual normal. mas imagine um deficiente visual que ele simplesmente está passeando, andando pela rua com a sua bengala tátil e aí, de repente, ele quer saber o que está acontecendo ao redor. Ele pode utilizar, então, o celular dele e rapidamente ter uma descrição daquele ambiente. Pessoas andando ou rua, carros passando. E aí, ele consegue, pelo menos, imaginar, né? Se dá ao trabalho, se dá à experiência de, pelo menos, imaginar o que pode estar acontecendo. Já que vê, ele não consegue. Esse foi um projeto desenvolvido utilizando processamento de linguagem natural. E não só isso, mas processamento também e descrição de imagens. E aí, com isso, a gente conseguia não só descrever a imagem, mas também explicar a imagem para o usuário de uma forma mais humana, como vocês podem ter visto na demonstração. E aí, fica aqui o convite. Não só, não só de negócios vive a inteligência artificial. Penso que a gente pode utilizar a inteligência artificial também para resolver problemas sociais os mais graves possíveis. E eu gostaria, se você tivesse alguma ideia, coloque aqui nos comentários. Vamos fazer um programa só para discutir esse assunto. O que vocês acham? A aplicação de inteligência artificial em problemas sociais? Por que não, né? Espero que tenha gostado dessa série. Cola aí. Não deixa de compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto